Olá pessoal seja bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal hoje é para esclarecer para as pessoas uma situação acerca do Google AdSense eu tenho recebido muitos comentários e algumas mensagens pessoas preocupadas em relação à sua conta AdSense porque elas estão criando a conta AdSense fazendo ali o preenchimento até mesmo depois que associa ao canal e não está aparecendo aquela opção para você colocar o CPF e a data do nascimento que é desse dessa forma aqui para as informações fiscais Brasil é conforme você verifica aqui na minha conta AdSense eu tenho aqui uma conta tudo preenchida toda aprovada e tem essa opção de informações fiscais Brasil e tem o novo campo para o CPF data nascimento como também tem abaixo a o campo de informações fiscais Estados Unidos porém algumas pessoas que estão criando a conta AdSense recentemente elas não têm a esse esse campo disponível para preenchimento e as pessoas estão preocupadas se isso é um erro se isso pode causar um problema lá na frente ou não e eu gostaria de estar mostrando aqui que isso não é um não está acontecendo só com uma pessoa e depois eu vou esclarecer é se isso pode ou não causar algum problema para sua conta AdSense tá bom eu vou trazer você aqui para uma outra conta AdSense criada recentemente inclusive e você percebe que nessa conta AdSense nós temos aqui apenas aqui acima cobrir que os dados nome e endereço e abaixo temos informações fiscais Estados Unidos se você quiser fazer a comparação dessa aqui com a de cá com a minha conta você verifica que a minha tá mais completa onde eu tenho campo aqui com nome e endereço abaixo informações fiscais Brasil e informações fiscais Estados Unidos Djalma isso é algo para se preocupar a ausência do campo é de dado nascimento e CPF eu devo me preocupar não não deve se preocupar eu vou explicar porque primeiro que o Google AdSense começa a mais de 45 dias começou a fazer essa atualização onde nem sempre tá cobrando ou tá liberando essa opção de informações fiscais Brasil para você colocar o CPF e a data de nascimento isso não causa nenhum problema para sua conta AdSense inclusive você pode fazer os demais preenchimentos como preenchimento de informações fiscais você pode associar ao seu canal assim como você poderá receber receber pagamentos mesmo não estando ali o CPF e a data de nascimento e com base em que estou afirmando isso com base na seguinte situação o AdSense ele não precisa necessariamente do teu CPF e data de nascimento para fazer os seus pagamentos ele precisa assim que você preencha corretamente a sua conta com o campo nome é endereço completamente que você envie a identidade na identidade vai ter o teu nome nome vai ter também o a tua data de nascimento e você faça a verificação de endereço através do PIN isso porque em outros países como Portugal e outros e outros o CPF data de nascimento também não é obrigatório como acontece também com Moçambique e outros países que eu já faço consultoria para essas outras contas AdSense então esse campo do CPF data de nascimento não é uma coisa que vai impedir de você ter aí o saque dos teus ganhos do Google AdSense então fique tranquilo agora é claro que se aparecer esse campo para preenchimento você precisará preencher isso não isenta é importante lembrar não isenta aquelas pessoas que tem uma pendência nesse campo para preenchimento e preciso preencher as pessoas que tem uma pendência lá para colocar ou para corrigir o CPF então elas precisam fazer isso mas as pessoas que não estão tendo esse campo disponível elas podem ficar tranquilas quanto a isso e principalmente quem tá criando a conta recentemente é uma atualização do Google AdSense e provavelmente vai unificar de modo que não vai ser necessário mais o campo CPF eu espero que essa informação eu falei tutorial mas é uma informação seja útil para você e aguardo você no próximo vídeo aqui no canal